Começa agora o Câmara em Ação, uma produção da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Anápolis. A gente traz detalhes da reunião da Comissão de Urbanismo, realizada na manhã desta sexta-feira, dia 11 de junho, aqui na sala de reuniões da Câmara Municipal de Anápolis. A reunião contou com a presença do presidente do colegiado, o vereador Ederson Lopes, e também dos vereadores Alex Martins e Andréia Rezende. Eles deliberaram sobre dois projetos de lei. Isso, dois projetos importantes, que tem tudo a ver com, principalmente, a questão de meio ambiente. Um projeto da vereadora Thais, que proíbe a mutilação de animais para efeitos estéticos. O projeto também foi aprovado. A relatora, a vereadora Andréia Rezende, já deliberou favoravelmente ao projeto. E um outro projeto, também com a questão ambiental, um projeto de autoria do vereador Jackson Charles e vereadora Celiane, é um projeto de decreto legislativo que envolve as questões internas da Câmara Municipal de Anápolis, promovendo conscientização e incentivo à reciclagem e à reutilização daquilo que é usado aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Então, um projeto importante também, visando um consumo racional da água, visando o incentivo ao uso e à utilização de produtos recicláveis. Então, são dois projetos importantes. E esse projeto do vereador Jackson e vereadora Celiane foi relatado pelo vereador Alex, também deu seu parecer favorável ao projeto. Eu reforço, então, que essas duas proposituras aprovadas, então, seguem agora para a Comissão de Finanças, serão analisadas e vão para a mesa diretora para, aí sim, irem a plenário para a votação dos vereadores. Termina agora o Câmara em Ação. Mais notícias você acompanha no nosso canal oficial no YouTube, ou então no nosso portal na internet. Um grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho